A Trombeta A Trombeta Se prepare, ó igreja, pra subir para o céu Se prepare, mocidade, pra cantar no lindo coral Se prepare, ó irmãs, pra andar pelas ruas Que a Bíblia afirma que é de ouro e cristal Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, ó igreja Se prepare, pra subir para os céus Lá não haverá tristeza nem dor Todas as lágrimas Deus vai chutar Vai ser lindo quando a igreja reunida No grande coral ao Cordeiro adorar Santo, 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 é o Cordeiro que venceu Santo, 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 é o Filho de Deus Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare Se prepare, pra cantar no coral Se prepare, se prepare, ó igreja, se prepare Se prepare, se prepare, se prepare, se prepare, se prepare Pra subir para o céu Lá não haverá tristeza nem dor Todas as lágrimas Deus vai chutar Vai ser lindo quando a igreja reunida No grande coral ao Cordeiro adorar Santo, 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 é o Cordeiro que venceu Santo, 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 é o Filho de Deus É o Filho de Deus É o Filho de Deus Amém